É no passado que eu lembro de tudo O ultrapassado já fiquei para o último Foi no passado que eu me tornei muito E hoje mudo para o melhor futuro Se estás comigo deixa que eu te ajudo Tu és ouro e eu sou o surtudo Tua beleza é de outro mundo Faz o Lúcifer ficar voluto Adão e Eva eu colhi o fruto Mas diguei até me sentir bruto Senti um arrepio absurdo Por ti dei o tiro no escuro E a tua voz traz-me paz É sério E este sentimento acredita É teu mérito Fazer-te perceber É o máximo critério Que a tua raridade supera qualquer minério Eu dou-te rosas, poemas, canções Canções para dormir que aquecem corações Que me fazem perceber Me fazem vir ao de cima Essas que me inspiram e me levam a autoestima E eu não quero entender O que os loucos têm dito Se não querem perceber Deixa estar, eu não insisto E para eles Tu és perdida E para mim és a saída Tu és o que faz viver És uma lição de vida Por que ele V corrida туда O que vai seiner e para mim és a laura Ч Carl